E tem reforço para a coleta de lixo em Itajaí na temporada de verão. A ampliação do serviço nas praias começa hoje, já. Juliana Serini está voltando para trazer mais essa informação para a gente. Isso e tudo por causa, né Lucas, da temporada de verão que está se aproximando. Então, a Prefeitura de Itajaí anunciou que a empresa que faz esse serviço passa a intensificar a coleta e limpeza nas praias a partir de hoje, como você disse, para o lixo orgânico e a partir do dia 18 de dezembro, também para os resíduos recicláveis. Isso vale para todas as praias aqui da cidade e também para a Avenida Beira Rio, que é bastante frequentada pelos moradores e também pelos turistas. A intensificação da coleta seletiva segue até fevereiro e da coleta do lixo comum vai até abril de 2024. As coletas extras de resíduos vão acontecer aí em três turnos, né, a comum, 24 horas, ou seja, o dia inteiro. O lixo reciclável também terá coleta todos os dias, no horário aí das 2h20 da tarde até às 10h35 da noite. Além disso, serão reforçadas as equipes de limpeza nas praias da Atalaia, cabeçudas, a partir das 6h da manhã até às 8h da noite e na Praia Brava, das 6h da manhã até às 3h da madrugada. Ao todo, 41 funcionários vão atuar na limpeza durante esse período de temporada de verão. Só uma curiosidade, esse serviço é importante, né, ser intensificado nesse período de verão exatamente por causa da alta demanda. Para você ter uma ideia, a informação que a gente teve da temporada passada registrou um aumento de quase 5% na coleta de resíduos orgânicos entre os meses de dezembro e abril em relação ao ano anterior, né, e foram coletadas aí mais de 33 mil toneladas do lixo durante esse período. Os meses de dezembro e janeiro são aqueles que mais acabam rendendo resíduos, né, tanto recicláveis quanto orgânicos, com quase 15 mil toneladas aqui recolhidas na cidade. Volto com vocês no estúdio.